J. Amorim, 25 anos de experiência no mercado automóvel. Critério na seleção de viaturas, analisadas por profissionais altamente competentes. J. Amorim Automóveis, viaturas de qualidade a preços excepcionais. J. Amorim Automóveis, fazemos de cada cliente o melhor de todos. J. A dois jogos do fim da fase regular, a equipa de júniores de futsal do Centro Recreativo de Bogado garantiu o primeiro lugar da Série 3 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. O feito foi conquistado no derby concilio diante do Futebol Clube São Romão, que a formação bogadense venceu por 2-0. Ruben Estela e Diogo Oliveira marcaram os golos que também mantêm a Série Invicta da equipa, que ainda não sabe o que é perder no campeonato esta temporada. Tem sido muito difícil, por muito que os nossos resultados digam o contrário, que os resultados são ótimos. Tem sido uma época muito difícil, tínhamos um plantel curto. Houve jogos como o eixo, que foi até o limite, o jogo não ficou decidido cedo, tivemos que trabalhar e como o eixo tivemos que trabalhar em todos os jogos. Tivemos muitas vitórias por um golo, vitórias por dois, mas a qualidade destes atletas, que é inegável, fez com que conseguíssemos chegar até aqui, mesmo sem ter grandes expectativas de início, pelo menos a este nível. O técnico não deixa de sublinhar o mérito dos atletas, a quem atribui o sucesso conseguido. Nós temos muitos atletas que estão aqui há 5 anos, ou até mais, e a qualidade deles é fruto desse trabalho que o Centro Relativo de Bogado lhes deu a oportunidade de ter, e que eles retribuem com a qualidade que apresentam nos jogos. Nós temos que deixar atletas de fora da convocatória, por causa da regra dos sub-20, e nunca tivemos durante a época um jogo com o plantel todo à disposição. Porque eu acredito que com mais dois jogadores que temos que deixar de fora semanalmente, que jogam connosco na equipa sénior, com qualidade inegável, se estivéssemos tão bem aqui connosco durante a semana, acredito que seríamos ainda mais fortes. Se a meta do primeiro lugar foi estabelecida já a decorrer o campeonato, a fase que se avizinha, a da luta pela subida da divisão com os líderes das outras séries, também será encarada da mesma forma. Esta fase, a partir de certa altura, tornou-se um objetivo, claro, que era chegar ao primeiro lugar, mas não foi assim que começou. E agora a fase de campeão vai ser igual, vamos começar jogo a jogo, depois, se as inscrições e os resultados o permitirem, sonharemos com a subida da divisão, mas sabemos que o plantel é curto, como disse, temos que deixar dois atletas de fora, nós temos dez inscritos ou onze inscritos, só podemos trazer oito ou nove, e isso são dificuldades acrescidas, e esperamos também que não haja muitos jogos a coincidir com a equipa B, por exemplo, porque muitos destes jogadores jogam na equipa B, e se tivermos jogos no mesmo dia, ou fica mais fraco a equipa B, ou fica mais fraco os juniors. Por isso depende de muita coisa, mas tudo tentaremos, e certamente iremos para cada jogo para vencer. Já o treinador do Futebol Clube São Romão elogiou o adversário, e fez um balanço positivo do trabalho que tem sido desenvolvido pela sua equipa. Tenho uma boa equipa, dou os parabéns desde já por serem campeões de série, e dou os desejos de boa sorte para a próxima fase que eles vão competir. É uma época positiva, porque a maior parte dos jogadores são do primeiro ano, muitos deles nunca tinham jogado futsal, estão a trabalhar, estão a crescer, portanto posso mudar por satisfeito por esta época do São Romão. O objetivo é fazer crescer os jogadores, trabalhá-los, torná-los mais fortes para a próxima época para atacar o campeonato. O São Romão está no 6º lugar com 17 pontos. O CRB lidera com 40 pontos, distribuídos por 13 vitórias e um empate.